Salve, salve galera! Mais um vídeo aqui, o primeiro vídeo da semana pra vocês aqui no canal do Tef. Não fiz vídeo nem sábado e nem domingo porque teve a entrevista do ex-presidente Maurício Assunção. Eu achei melhor deixá-los aí acompanhando, já passamos de quase 10 mil pessoas vendo o que a gente fez aqui na última sexta-feira. Não darei minha opinião, o repórter, o jornalista, ele nessas situações não opina, ele coloca os fatos, coloca a entrevista e quem opina é você, que acompanhou as quase 3 horas de explicações do ex-presidente do Botafogo. E o tema de hoje, aqui o primeiro tema da semana no canal do Tef no Youtube é sobre Marcinho, o controverso lateral direito do Botafogo. Marcinho é um jogador que tem alguns problemas, tem algumas limitações, principalmente na sua parte defensiva. Marcinho é um jogador que costuma falhar demais naquela parte do combate, um a um. Chegou alguém pra driblá-lo, na grande maioria das vezes ele acaba sofrendo drible. Mas o que eu vejo muito nas redes sociais são torcedores do Botafogo com uma implicância que, na minha opinião, é até um pouco exagerada. Marcinho não é um craque. Marcinho é um jogador, como muitos laterais do futebol brasileiro, comum. A gente acompanhando os outros laterais do futebol carioca, ele não deve nada a ninguém. Bem, tanto é, uma notícia nossa aqui em primeira mão, que o Flamengo chegou a fazer uma consulta em relação a esse lateral. O Flamengo e o Inter consultaram a possibilidade de uma negociação com Marcinho no começo da temporada, mas acabou não indo pra frente em nenhuma das duas negociações. E um lateral que chegou até mesmo a ser mencionado pelo Tite em uma das entrevistas, não é de todo ruim. Como eu disse no começo do vídeo, ele é um lateral que peca, principalmente no um contra um. Em muitas partidas, quando precisa de um posicionamento, quando o Botafogo não precisa de sair para o jogo, Marcinho cresce. O grande problema do lateral é quando ele está exposto. E isso prejudica também o Carle, que é um zagueiro um pouco mais lento. Marcinho precisa fazer a cobertura do Carle e acaba ficando muito exposto. Tanto pelo Marcinho ser um jogador que tem um problema de marcação muito forte, e pelo Carle ser um zagueiro de posicionamento. Na minha opinião, o Marcinho é um lateral nota 6,5-7. Como falei anteriormente, como muitos aqui no Brasil, viram torcedores pedindo o Apodi. Apodi, quem acompanhou a sua carreira sabe. Ele possui os mesmos efeitos que o Marcinho tem na marcação, só tem velocidade. Ano passado, o Marcinho foi um dos líderes de assistência do Botafogo, porque ele tem um bom cruzamento. É um jovem, um jogador que, em caso de má venda, pode render frutos ao Botafogo. E é isso que o torcedor, às vezes, tem que pensar. Tem que... a base é a única maneira que o Botafogo tem hoje de conseguir recursos financeiros para uma melhora do seu time. Patrocinadores, o Botafogo não consegue, vai perder a Caixa Econômica Federal, a parte de TV, a cota está antecipada. A única maneira que o clube possui para conseguir ter uma estabilidade da parte financeira é com que seus meninos da base tenham um bom futebol e consigam ser vendidos, até mesmo para um valor melhor do que das vendas do Igor Rabelo e também do volante Matheus Fernandes. E é isso aí, em relação ao Marcinho. Eu acho que é um jogador que não é nem um gênio e também nem um pereba. Falta um pouquinho, às vezes, de paciência do torcedor com este atleta. Que, como eu disse, não deve nada a muitos laterais do futebol brasileiro. A grande maioria é inferior ao Marcinho ou no mesmo nível. Poucos são superiores. Galera, deixem seu like. Se vocês não gostaram do meu comentário, eu tenho certeza que muitos não vão gostar, porque o Marcinho é um jogador com mais haters nas redes sociais. Deixe nos seus comentários. Inscrevam-se no canal. Já passamos dos 6 mil inscritos. Estamos rumo aos 10 mil. Deixe seu like. E, olha, tem um apoia-se Thiago Franklin. Se vocês gostam do meu trabalho, apoia-se barra Thiago Franklin. Deixe lá. Colabore com 10, 5 reais mensalmente para vocês facilitarem meu trabalho. Até mesmo eu ter um equipamento um pouco melhor, né? Porque fazer um vídeo selfie aqui, abalançando, a imagem não tão boa, é complicado. Mas eu não vou investir meu de rico dinheirinho sem ter um retorno financeiro. Galera, o rosto é feio. Mais conteúdo do canal, eu espero sempre agradar vocês. Que acompanham as minhas redes sociais, eu acompanho tudo. Um abraço.